esse é o salve galera beleza e pina trazendo mais uma game play pra vocês vão nessa que foi na armada mano fiquei viciado tô vicioso mano vicioso e vamos nessa aqui galera espero que vocês tenham gostado e encerrando o vídeo as idéias espero que vocês tenham amandino eu não consigo tá bom vou jogar o viajando eixo que isso as idéias o cara deslizando só vamos cara tá tudo com os caras tá quase ganhando já a fim nossa senhora mano ficou papai irmão o avão trava não jogo pelo amor de deus meu deus mano trava meu deus mano topando e como nossa véi muito foda véi muito maneiro véi tipo vou dar uma variada né velho não ficar só em matar mato desarme tá ligado mas é foda não gostei os caras tudo pra cá mano nossa tipo eu não sei se você matar na faca velho não sei se você tira o nível do cara lá mano não sei não sei se você tem que subir não sei se você me encerra Já no esquema, já, mano. Sai da frente. Sai da frente, mano. Meu Deus. Vai ficar na frente. Ganhamos? Quem ganhou? Ganhamos. Ah, não. Perdemos. Ah, não. Ganhamos, velho. As ideias. Ah, não perdemos? Ah, não sei, velho. Perdemos. Sei lá, mano. Não tem isso aí, galera. O vídeo foi rapidinho mesmo. Só pra dar uma brincada aqui, mano. Um ganguinhos. Do Freight Names. E é isso aí, velho. Deixa eu matar um carinha aqui pra encerrar. Eu morri também. Ah, morri. Mas tem isso aí, galera. Se você gostar do vídeo, tamo junto aí, mano. E só vamos, velho. Vamos lá.